Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo e no vídeo de hoje nós estamos dando continuidade a subida da Torre Lotus Branco Fatal. Então desde já eu peço de se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal, ok? Lembrando que teremos um pedaço de chefe aí na 140. Então desde já, vamos lá. Partiu! 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 Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.